Ô, Pocão, tudo bem? Vimos o seu perfil, queriam nos mandar tal bagulho aí, né? Um produto aí, coisa pra comer e tal. Falei, pô, mandar. E eles mandaram, hein, receber. Eu falei, recebi, recebi, já comi, gostei muito. Agora, pô, eles falaram que queriam mandar. Não falaram que era pra eu postar, porra. Tá tirando? Presente pros outros postarem? Presente é presente, porra. Mas não sei se eu tô certo, vou aprender pro próximo. Mas não postei. Você tá certo, maestro. Que escândalo é esse?